salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do whatsapp da global cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para xbox assinatura game pass live gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o muca trazendo para você mais um vídeo aqui no forza horizon 5 e hoje a gente vai fazer um vídeo dos carros injustiçados os carros que não são bons para corrida alguns podem até ter uma certa manobra bacana tal mas eles sempre vão pecar em alguma coisa e eu fiz essa lista aqui em conjunto com os amigos aí das lives da twitch se você não me acompanha na twitch o link está na descrição a gente analisou alguns carros para corrida pode ser que alguns carros aqui você pode aproveitar no radar de velocidade ou testar a velocidade máxima dos carros mas a maioria dos carros que eu vou mostrar aqui são para corridas no modo online esses carros aqui a gente pode até aproveitar no modo campanha mas no modo online eles não vão ser competitivo comparado com outros modelos principalmente se a galera a pé lá na sala então começando com a polo a gente esperava muito muito mais do apolo esse carro aqui lá no forza horizon 4 é um carro excelente e os desenvolvedores mexeram no algoritmo desse carro e ele acabou tendo um desempenho de manobra bacana só que de velocidade esse carro peca muito cara na arrancada os outros carros vão embora e ele fica para trás se o pessoal apelar na sala não adianta pegar esse carro aqui é uma pena a gente quase não vê esse carro no modo online segundo lugar vai para o nosso vulca mr uma pena esse carro aqui não andar bem até tentei fazer esse carro aqui na classe s1 pneu de drag mas infelizmente ele fica com muita manobra e na classe s1 ainda não tem a velocidade que a gente quer que na classe s2 eu não sei porque esse carro não tem estabilidade cara ele tem ótimos número o motor dele é bacana só que o carro não anda temos aqui o nosso valhalla concept que ontem eu dei uma olhada nesse carro para ver o que estava acontecendo ele tem uma manobra bacana tem uma velocidade ok também mas só que no modo online esse carro não consegue esse é o tipo de carro que na hora que eu perguntei a galera o pessoal foi o nome o pessoal flores carro é bomba não presta é um carro muito bonito sim a gente ficou muito empolgado quando viu esse carro no jogo mas se você entrar no modo online você não vê ninguém correndo com esse carro e eu nem vi se tem como colocar aerofólio do força nesse carro sei que muitos vão falar mas se você colocar o aerofólio do força ele vai ter uma aderência bacaninha mas mano se a gente colocar o aerofólio do força nesse carro aqui é um crime na minha opinião então vou considerar ele nerfado cara bugatti eb 110 esse carro no forza horizon 4 forza horizon 3 forza horizon 3 ele era absurdo no 4 era considerado apelão tipo ford gt 2005 só que no forza horizon 5 você tem que tirar leite de pedra para você ganhar corrida com esse carro pessoal desistiu dele eu vi que por um tempo a galera estava insistindo nesse carro tentando acreditar nesse modelo só que infelizmente ele não entregou nem a metade do que ele era no forza horizon 3 e forza horizon 4 eu acho que os desenvolvedores deram uma mexida no algoritmo de alguns carros pra gente não falar que está repetitivo eu sou totalmente contra isso eu acho que os carros que eram bons no forza horizon 3 e no forza horizon 4 deveria ser bom no forza horizon 5 também deixa aí nos comentários o que que você acha você acha que tem que dar uma mexida é trocar os carros né os modelos que são bons bugatti divo um carro que é lenda nas corridas de chuva no forza horizon 4 corrida de velocidade sem aero quando a pista está na seca também o carro anda muito bem chegou aqui no forza horizon 5 nem se você colocar o aerofólio do forza você vai ter um desempenho aceitável principalmente se alguém pega um zonda r aí complica a situação do nosso carro eu estou trazendo ele aqui porque ele também não chegou nem perto do desempenho dele que é no forza horizon 4 infelizmente esse carro aqui é outro modelo que a gente tem que deixar de lado principalmente quando tem jogadores muito competitivos no modo online que é o nosso caso aqui das nossas lives da twitch e quem acompanha sabe que aqui a gente corre com os jogadores e a maioria treina todos os dias então é complicado entrar no modo online com um carro desse ele é considerado nerfado corvetão z6 uma pena cara esse carro aqui sem aero sem nada lá no forza horizon 4 até pneu original esse carro aqui anda anda muito bem lá no forza horizon 4 chegou aqui no forza horizon 5 nem se você colocar o aerofólio do forza você vai ter um desempenho competitivo com esse carro eu fico com muita pena porque esse carro eu gosto muito do design dele eu ainda acho esse carro aqui muito mais bonito do que a nova geração de corvette deixa aí nos comentários se você acha o novo corvette mais bonito do que esse aqui eu prefiro esse aqui cara eu acho esse carro muito bonito corvetão 2009 quem jogou forza horizon 4 sabe que esse carro aqui é muito bom tração traseira tração nas quatro rodas muito easy drive muito fácil de controlar chegou aqui no forza horizon 5 mas não sei o que aconteceu esse carro tem os números para ser carro top e o carro chegou pra gente aqui não manda nada é inacreditável esse corvette aqui a gente tem que largar dentro da garagem esse carro aqui ele tem números para ser carro top mas infelizmente não anda de jeito nenhum lembrando que esses modelos que eu estou mostrando você pode aproveitar assim no modo campanha porque o modo campanha ele vai dar uma balanceada com base no nível dos carros só que no modo online é diferente né lá é liberado aí esse tipo de carro aqui você não vai conseguir ganhar corrida com ele principalmente se você correr com os jogadores de nível alto vai ser complicado se você levar esse modelo aqui talvez esse aqui seja a maior decepção do jogo né o dodge viper 2008 que é uma lenda no forza horizon 4 nos outros forza forza motor esporte é um carro absurdo desempenho dele chegou aqui no forza horizon 5 com desempenho assim que o pessoal desistiu principalmente é um carro até legal aqui no forza horizon 5 mas quando o pessoal aí que jogou forza horizon 4 os outros forza motor esporte e ver o desempenho desse carro aqui aqui no forza horizon 5 a galera considera esse carro nerfadaço eu também considero pra caramba esse carro aqui tem vários recordes em vários circuitos é um carro lendário só que aqui no forza horizon 5 é a mesma condição do corvette o carro não anda quem me acompanha no twitter está vendo eu reclamar lá com os desenvolvedores e o pessoal do suporte do forza em relação aos carros que estão chegando pra gente os carros têm excelentes números mas infelizmente os carros não tem um desempenho na hora que você bota pra correr principalmente no modo rivais ou no modo online a la ferrari ela sempre foi decepcionante a gente não cansa de colocar nas listas de carros nerfados que a gente faz no canal porque esse carro aqui ele tem uma engenharia absurda em termos de aerodinâmica é só você pesquisar a história desse carro aqui você vai se surpreender no trabalho que a ferrari fez pra manter esse carro grudado no chão esse carro aqui a gente pode comparar próximo de um apolo ou de um pagani zonda r em termos de aerodinâmica é só você olhar pra esse carro aqui né mas infelizmente esse carro aqui não presta pra classe nenhuma não tem como colocar na s1 mesmo colocando um pneu nerfado na classe s2 se você colocar o aerofólio do forza não vai andar esse carro aqui é tipo a maclaren p1 a gente não entende porque o carro não anda quem jogou forza horizon 4 aí lembra dessa lenda aqui do inverno um dos primeiros carros eu acho que foi o primeiro carro que a galera descobriu que ele anda no inverno esse carro aqui anda como se ele estivesse andando no asfalto na pista seca carro top demais muito apelão no forza horizon 4 tanta corrida no inverno no inverno é onde ele se destaca na velocidade no seco também anda bem na chuva anda bem demais chegou aqui no forza horizon 5 o coitado morreu velho ficou guardado ali foi um dos primeiros carros que eu peguei pra fazer a configuração aqui por causa do nível que ele tinha lá no forza horizon 4 mas foi uma decepção total coitado chegou aqui pra gente com desempenho assim fraco comparado com o que ele era antes esse poste da roniga cara eu nem recomendo você fazer a configuração de tonagem desse carro senão você vai ficar chateado com os desenvolvedores do jogo porque esse carro aqui você vai conseguir colocar números de desempenho um absurdo de potência você vai conseguir deixar ele leve pra caramba com uma aderência absurda mas na hora que você vai colocar esse carro na pista ele parece que não tem nada que você colocou você pode colocar 900 cavalos aqui 1100 quilos aderência de carro de fórmula 1 na hora que você coloca na pista o carro não anda ele simplesmente sai de frente sai de traseira falta capotar é um carro decepcionante esse carro que era pra ser top chegou no jogo aqui não tem configuração que faz esse carro andar no forza horizon 4 ele até tinha um desempenho bacana aqui no forza horizon 5 não tampou então a gente pode considerar esse carro nerfado lembrando que carro nerfado é um carro que por exemplo você tira os recursos que ele deveria ter ou um carro que tem uns números bacana e esses números não correspondem na hora que você coloca ele na pista eu tinha perguntado ontem para o biel porque ele gosta de koenigsegg e ele falou que o koenigsegg one ele não anda bem o outro modelo acho que eu agera você pode testar ele tração traseira na classe s2 só que esse aqui não anda e olha para esse carro mano olha para esse carro esse design que ele tem a aerodinâmica que ele tem e como que esse carro não tem um desempenho bacana eu estou trazendo esse carro aqui porque no forza horizon 3 ele é um carro muito bom então ele deveria ser bacana aqui também principalmente porque ele tem quase 10 de manobra ele é um carro muito leve então ele tem características para ser um carro excelente aqui no forza horizon 5 só que aquela coisa na hora que você coloca na pista ele não traz para a gente aquilo que ele está mostrando nos números ele tem quase 10 de manobra original e se você conseguir colocar 10 de manobra nesse carro ele não vai fazer curvas da maneira que ele deveria fazer a lamborghini huracan da liberty eu trago ela para essa lista porque no forza horizon 4 foi um carro excelente aqui no forza horizon 5 ela chegou com os números bacana a gente testou ela no começo do jogo porque é um carro que tem excelentes números só que na hora que você vai colocar na pista você tem que tirar leite de pedra para ganhar da galera é um carro que a gente tem outras opções até para corrida de circuito é melhor do que esse carro aqui lembrando que no modo campanha todos esses carros eles andam bem porque o jogo dá uma nivelada no desempenho deles na aderência e você consegue andar tranquilo com esse carro somente no modo online que o jogo é mais liberado aí o pessoal que pega por exemplo um forte de 2005 já consegue ganhar facilmente desse modelo aqui que era para ser um carro top você pode até ganhar com ele mas vai ter que tirar leite de pedra e o pessoal que está na sala não pode ter carros muito bons sem contar o nível de desempenho da galera Lotus revista um carro que tem um design também absurdo em termos de aerodinâmica você pode até falar Muga se colocar aerofólio do forza o carro anda bem cara se colocar aerofólio do forza eu nem sei se eu considero esse carro ok porque eu nunca vi nenhum jogador que corre com a gente todos os dias desde o lançamento do jogo entrando no modo online com esse carro você tá vendo aí que eu coloquei a roda mais leve o pneu de corrida não quis colocar aerofólio do forza porque esse carro fica horroroso com aerofólio do forza e mesmo assim não consegui levar esse carro para o modo online correndo com a galera que corre com a gente então eu considero esse carro nerfado eu acho que ele deveria ter um pouco mais de atenção para ele os desenvolvedores deveriam dar mais atenção para esse carro colocar mais aderência nele no algoritmo mas infelizmente por enquanto é um carro que a gente só pega para deixar na garagem para tirar foto ou para fazer o modo campanha correndo com os botes mas mesmo assim deixe nos comentários você já teve que pegar um carro top de tonagem para vencer os drive atas do jogo eu já tive que pegar alguns modelos melhores porque alguns modelos que são nerfados tipo esse aqui até no modo campanha eles podem sofrer um pouco para ganhar dos botes a maclaren p1 aqui no forza horizon 5 no 4 também não estava andando bem aqui no forza horizon 5 você pode até colocar um pneu de drag para tentar colocar ela na classe s1 só que não vai ter uma aderência bacana principalmente com a galera que corre com a gente né então não vai andar bem ainda mais se você não querer colocar aerofólio do forza que eu acho que fica horrível colocar aerofólio do forza nesse carro mesmo assim acredito que não vai ter o desempenho que a gente gostaria esse carro aqui é uma pena esse carro não andar bem porque é um carro muito bonito desde o forza motor sport 5 não anda bem no forza motor sport 7 esse carro que anda bem por incrível que pareça principalmente na categoria homologada que deveria ter aqui no forza horizon 5 para quem não sabe categoria homologada é por exemplo no modo online só vai entrar nessa sala hot ou só vai entrar super sedã ou só vai entrar carro gt esportivo é uma categoria só não pode entrar outros modelos deveria ter isso aqui no jogo porque aí dava para a gente aproveitar outros modelos mas pelo que eu estou vendo os desenvolvedores estão com dificuldade para fazer esse tipo de modo aqui no forza horizon 5 maquilar em cena porque que eu trago esse carro aqui para você sabe que o pessoal pediu para fazer com a maquilar em cena muca a maquilar em cena é um carro top de rali mano quando eu escutei isso aí bota aerofólio do forza e pneu de rali que vai andar bem na cross country velho isso aí chega sai é lágrimas né quando você escuta uma coisa dessa e pegar esse carro aqui que no horizon 4 é um carro monstro de manobra de velocidade anda bem pra caramba cheiro ganou forza horizon 5 os cara viram e fala pra você que esse carro é bom no rali na cross aí é decepcionante né cara então esse carro aqui não pode sair daqui de jeito nenhum para variar mais um carro aqui da capa do jogo que não anda né diferente da maquilar em cena que no forza horizon 4 no começo ela não andava nada quem jogou o jogo desde o lançamento sabe muito bem que a cena era fraquinha do nada depois de alguns updates o carro estava andando bem pra caramba todo mundo começou a fazer turnagem para chuva para o seco e o carro começou a andar bem esse aqui por enquanto eu achei que depois do lançamento oficial desse carro ele ia melhorar aqui no jogo mas infelizmente esse carro ainda continua encostado lá na garagem decepcionante principalmente a manobra desse carro aqui é terrível os desenvolvedores deveriam atualizar o algoritmo desse carro baseado no lançamento oficial dele pra gente aproveitar esse carro na classe s2 lembrando que na classe s2 modo online quem joga e sabe muito bem que a gente está muito limitado de carros que são bons para você correr esse Porsche aqui lá no forza horizon 4 era muito bom dava trabalho até para ford gt principalmente por causa da velocidade final dele que ele até tem aqui no forza horizon 5 mas infelizmente ele não anda muito bem aqui e a gente vai ter que colocar ele aqui na lista de carros nerfados infelizmente é um carro que a gente até conseguiu ganhar as corridas no começo do jogo mas depois que a gente foi descobrindo as configurações de tonagem descobriu que esse carro aqui ele é muito fraquinho para a gente colocar na nossa garagem favorita então infelizmente eu até tirei esse carro que dos meus favoritos quem é velho aí do canal sabe que eu sou muito fã de Porsche 911 mas esse aqui infelizmente não dá sempre o tsr traço s infelizmente esse carro chegou aqui pra gente né fado lá no forza horizon 4 ele anda muito bem no forza horizon 5 ele chegou com ótimos números o pessoal ficou empolgado com ele mas infelizmente eu não vejo nem criador de conteúdo que nem zoe game que gosta de fazer corrida de velocidade com os modelos eu não vejo ele nem correndo com esse modelo aqui que é o pessoal que gosta mais uma pegada mais casual então geralmente eles gostam desses modelos exóticos e nem esse carro aqui o pessoal quis fazer conteúdo com ele então é uma pena é um carro muito bonito mas infelizmente ele chegou pra gente totalmente nerfado cara eu nem vou me estender porque senão a gente vai ficar chateado com força mas deixe nos comentários quais são outros modelos de carros que você ficou decepcionado que não teve o desempenho que você esperava para modo campanha e para o modo online também e agora eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer todos os amigos que estão comprando os produtos da overclock com meu cupom eu tô vendo que tem muita gente que consumia bastante energético assim como eu fazia antes mas agora a gente está substituindo o energético por esse produto que é 100% saudável sem contra indicação esse produto aqui é justamente para quem busca mais foco mais concentração e mais disposição durante o dia para você fazer suas leituras você que gosta de estudar ou para você que gosta de jogar às vezes eu gosto de tomar até ir para academia quando estou muito cansado o pessoal que consome esse produto está comprando novamente muito obrigado por comprar com meu cupom que está na descrição não tem como você não gostar desse produto principalmente você que quer substituir o energético por algo mais saudável recomendo você conhecer esse produto aqui o link está na descrição tem o meu cupom se você resolver adquirir lá também tem a tabela nutricional e mais uma vez obrigado fernando aí que pediu para a esposa dele que é farmacêutica fazer uma análise desse produto e ela diz que o produto é excelente se você olhar essa tabela de vitaminas que tem aqui você pode até comparar com outros produtos similares você vai ver que aqui tem muita propriedade bacana para você ter mais só concentração e disposição durante o dia beleza espero que tenha gostado e até o próximo vídeo